Bom dia galera do Minuto, tudo beleza? Hoje vamos ficar fazendo mais uma pescaria aqui Nesta tarde, né? A gente está fazendo a famosa pescaria caixinha De varinha, né? Exato no meu óculos Até a tarde A gente está esperando algum tempo A gente está falando para vocês Vamos lá Olha aí galerinha Entrei pescando agora com tarrafa Pegando essas tilapinhas aqui Vou preparar elas para isca Para colocar aquele Anzol de boia, né? Fazer aquela pescaria bonita Como da semana passada Não é isso? Aí estou tarrafa Olha só Olha que tilapinha bonita Ela está fazendo um frito Fazer um frito caixinha dela aí Certo? Acompanha aí galera Vou estar tarrafeando Continuando jogar tarrafa aí Vou estar puxando peixe bom aí para vocês aí Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí